Salve, mano! Vocês sabem que dia é hoje? Sim, exatamente, dia 8 de junho de 2021. Eu sei, vocês devem estar pensando, tá, mas o que que isso muda? Bem, guys, basicamente hoje é meu aniversário. Como dá pra ver aqui pelo Twitter, tá ligado? Tipo, toda vez que alguém entrar na minha página, fica soltando balõezinhos. E sim, mano, basicamente hoje é meu aniversário. O pai tá ficando véio, tô ficando véio, rapaziada. Na verdade eu fiz 18 anos, tá? Tem uma galera, acho que eu tenho 47, mas não, eu juro que eu não sou o Mestre Kami, eu tenho apenas 18 agora. Mas é isso, mano. E eu acho legal que o novo design do canal chegou a tempo, velho. Eu tava com muito medo do design não chegar a tempo, de eu fazer 18, né? Mas chegou, agora o pai tá de cara nova, que bonito, meu Deus do céu, cara. Tá muito lindo, velho. Mas cê tá ligado, né, mano? Se você por acaso quer me dar algum presentinho aqui no Roblox, compra alguma coisa na minha loja que você já vai tá me ajudando muito fazendo isso de verdade. É uma das coisas que mais me ajuda, que no caso é você comprar alguma coisinha aqui na minha loja. Cê vai comprar alguma coisinha aqui, vai tá me ajudando, né, aniversário do Klau Klau. E vai também tá saindo bonito, porque aqui tem muita roupa de muito anime diferente, mas bem, vamos lá. Basicamente no vídeo de hoje a gente tá aqui pra jogar Rojutsu Blocks. E não, eu não descobri esse jogo. Na verdade quem me mandou foi o Pantera00857. E ele me mandou esse jogo aqui de Jujutsu, então a gente vai testar pra ver como é que é um jogo da Retribution Studios. E eu gosto muito de Jujutsu, então vamos ver como é que ficou. Tamo aqui então, Rojutsu Blocks. Vamos dar aquele play, né, mano? Vamos dar aquele play, sonho. Olha, olha a testa. Então você finalmente acordou? Ó, tô falando com o Kujou. Ai, que maneiro, moleque. Que maneiro. Deixa eu escolher equivocado. Ah, mas esse cabelinho aqui tá pegado, hein? Esses cabelinho aqui tá pegado, hein, família? Será que eu vou cabelinho protagonista? Se pá que eu vou, hein? Ah, esse daqui... Mano, esse daqui é muito eu na vida real, velho. Calma. Calma, vamos... Vamos entrar num consenso aqui. Vamos entrar num consenso aqui, né, família? Vamos entrar num consensozinho. Não, esse daqui tá muito cabelão arrepiado. Ahn... Não, não, não. Cara, eu vou com esse daqui protagonista de anime mesmo, mano. Fica com esse aqui. Seleção de rosto, mano. Deixa eu selecionar um rostinho mais suave aqui, porque tem uns rostos meio bobos. Vamos selecionar um mais suave aqui. Não, 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 não. Nossa Senhora. Tem uns rostos aqui cursed. Mano, acho que eu vou com esse aqui mesmo. É, esse aqui mesmo, tá ligado? Outfit. Selecione esse outfit. Cara, acho que eu vou com a roupa mais ditadora aqui, ó. Tá bala, hein? Tá bala. Cor do cabelo, preto... É, normal. Vamos dar aquele ok, vamos dar aquele play-son de novo, então. Tá criado aí nesse personagem. Tá, parece que você tá pronto. Vamos lá então, meu irmão. Olha aqui, rola o purple. Olha o poder. Eu gostei. Bem-vindo a Rujitsu Vlogs. Hum... Tá, faço tutorial pra aprender um pouco mais sobre o game. Pra você subir de level, você simplesmente precisa derrotar... É... Derrotar o NPC. Também tem NPC que vai te dar quests. Algumas quests precisam de um nível maior do que outras para serem feitas. Também tem quests que podem ser feitas uma vez a cada 24 horas. Essas quests são um pouquinho mais... Difíceis e longas, né? Mas vai te dar um pouco mais XP e ela é recomendada. Acessando o menu. Pra acessar o menu, você simplesmente precisa apertar M. Você vai poder ganhar acesso a outras opções lá. Também como acessórios, shop e status. É... O status de player. E, R, T e Y são os botões que você pode soltar a skill. Cada skill requer que você tenha alguma certa quantidade de CE. Que eu não sei o que que é. Talvez a energia motuada, não sei. Hum... É... Subir a sua barra de ultimate vai te desbloquear as suas skills ultimate. Que vai te dar um poder extremo pra lutar. Os shops também são localizados na cidade. Você pode achar essas coisas. Tipo acessórios, roupas, spin. E também estilos de luta. Daily reward e dois spins. Da hora, então, mano. Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Obrigado. Obrigado, Johnson, pelo daily reward. Vamos... Obrigado, Johnson... Cara, esse jogo aqui tá bonito, viu? Tá bonito, hein? Ah, personagem correndo, velho. Personagem correndo. Cara, eu queria só um shop, né, mano? Pra gerar minha... Minha... Meu poder jujutsu. Porque eu não tenho poder jujutsu por enquanto. E eu quero um poder novo jujutsu. Então, vamos caçar um poder jujutsu. Na verdade, deixa eu apertar M. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa. Oi, opa, que bonitão. Grade 1. Sem maldição. Olha, eu tenho set spin regular. Store. Aqui tem... Vende spin. Vende spin premium. Options. Tá. Beleia, maneiro. Beleia, maneiro. Mas eu vou precisar procurar aqui o meu shop. E eu acho que tá pra cá, né? Não tem muita dificuldade, não. Shop tá pra cá. Vamos lá, então, rapaz. Olha, tem uma molecada treinando. Tem umas quests aqui pra pegar também. Cara, e por que eu não vi sobre quest amarela. Olha, a diferença entre quest amarela e outra quest, né, velho? Take quest. Ah, é nível 1. Ó, trein em dummies. Eu tenho que derrotar... Nossa, mas tem um cara que rufana as dummies na porrada. Calma, mené, rapaziada. Acho que, ó... Deixa eu solar aqui essa duma aqui, ó. Ó, peguei restinho, hein? Opa. Posso pegar restinho? Pegar restinho aqui, então, hein? É nóis, irmão. Peguei aqui o restinho. Daquele jeito jeitoso. Pera aí, combei, combei. Nossa, tem CN. Opa! Olha que bonitão. Nossa, isso aqui foi muito mais sobra do que eu imaginei. A galera tá falando no chat. Só os gringos malucos. Só os gringos malucos. Cara, eu quero sair por aqui e ver se tem... Nossa! O mapa aqui é mó grandão. Cara, eu quero... Eu quero dar uma olheia pra pegar meus bagulho, mano. Tipo, pra pegar um spin e tal. Nossa, mas tem muita quest por aqui, velho. Na escola. É uma escola de chutes essa aqui, né? É tipo a escola que eles fazem o trem e tudo mais. Só gostei, que nível que é? Deixa eu dar uma olhada. Ah, daily quest normal aqui. Deixa eu pegar a quest. Nossa, mãe! 20 training dummies? O que o meu E faz? Não sei o que... Ah, preciso de nível 5 mais pra poder usar. Ah, entendi. Então, eu tô aqui... Ah, tô nível 4, preciso nível 5. Não, pera aí. Vem cá, então. Não, vem cá, então. Nossa, mãe. É muito bonita a animação, rapaziada. Olha isso aqui. Você é louco. Gostei bastante, mano. Gostei bastante. O jogo aqui tá bem bonito, velho. O jogo aqui, pelo menos, tá bem bonito. Isso daqui foi um fator aí que o jogo surpreendeu, mano. Pera aí. Lançar aquele combo, né, mano? Vamos lá, então. Juntei todo mundo aqui na parede. A gente farma eles aqui. Que daí eu acho que já pego um nível a mais, né, mano? Por tá matando bastante bicho. Eu espero, né? Eu espero. É que eu tenho que matar 20 dummies. 20 é um número meio grande. Tipo, vocês não acham ou não também que 20 é um número meio... Meio extenso de dummies. Compartilhar que eu tô monopolizando as dummies aqui do lugar. Então, se alguém vir aqui, eu tô, tipo, acabando com a graça. Porque eu tô socando todas ao mesmo tempo. O bom é que com todas ao mesmo tempo aqui fica muito mais fácil, mano. Tipo, é muito mais... Nossa senhora. É muito mais dummy junto. Aí, ó. Tô juntando tudo aqui. O carinha só veio pegar restinho aqui, ó. Ah, se contar aqui o pra mim, pra mim não tem problema, não. Se contar aqui o pra mim não tem problema, não. Ah, será que esse poderia que eu vou... Ah, deixa eu usar. É isso mesmo? É o punho... Ah, é um cara amigo. Eu acho que é o punho divergente ditador. Olha aqui, ó. Olha que louco, mano. Cara, eu... Eu quero girar meu bagulho, mano. Eu não quero usar só energia amaldiçoada, não. Vamos procurar um shopping aqui. Porque, pelo visto, é o shopping que a gente gira as coisas, mano. Então, vamos dar uma andada aqui na cidade. Que, pelo visto, tá bonito. Olha umas maldições aqui de nível baixo, mano. Olha. A carinha... Ui! Eu acho que isso daqui parece mais aqueles barber shopsons. Mas tá. Pela lógica... Ah, mas aqui é o barbeiro. Eu não quero barbeiro. Não. Não, eu quero shopping, velho. Ah! Eu acho que talvez seja aqui agora. Eu acho que a gente lucrou, hein, família. Mas pelo visto, é aqui que a gente dá spin também, mano. Não é? Eu acho que é. O que é isso aqui no chão? Não sei. Vai, vai. Ah, não. Mas aqui é shopping só de acessório. Eu não quero acessório. É... Nossa, os acessórios dão um buff, mano. Os acessórios dão um buff na gente. Ai, meu Deus. Mas eu preciso... Eu preciso ver onde que gira. Eu achei que era aqui, mas não é. Opa, o que é isso aqui? Combat Collection. Uuuuh! Tá, mas não, mano. Eu preciso achar um outro tipo de shopping. Imagina. Porque eu quero dar a gira no mesmo bagulho. Pô, a cidade tem uma barra, rapaziada. Se liga. Tem uns locais aqui que não dá pra ir, não. O jogo tá me bloqueando de ir pra alguns lugares. Tô tentando explorar aqui pra ver se eu encontro esse shopping, mano. Porque eu quero girar a minha... Nossa, eu ia falar quick, mano. Mas eu quero girar, sei lá, meu poder amaldiçoado. Só que o ruim é que a gente vai ter que achar o shopping. E, tipo, eu achei que era ali, tá ligado? Como o jogo falava que... Ah, você pode dar spin ali no shopping, tudo mais. Você pode encontrar acessórios. E tudo mais. Mas não tem nada aqui pra girar. A não ser que eu seja muito burro. Mas eu acho que literalmente não tá aqui, tá ligado? Eu giro. Porque, ó. Aqui tá, tipo, o shopping de acessórios. Mas se eu falo com essa moça aqui, ó. Nossa, eu fico apertando o poder achando que uma tecla é outra. Mas, ó. Aqui, só tem aqui, tipo... Pra eu usar uns acessórios, literalmente. Mas não é isso que eu quero, tá ligado? Eu quero... Eu quero dar spin. Eu quero dar aquela girada. Aquela malemolência na giradinha, mano. Mas não é aqui que tá, mano. Esse é o pior. Ou será que tá? Eu não tô enxergando, mano. Porque eu acho que não, velho. Não ia fazer sentido nenhum. Vou ter que continuar caçando, mano. Adivinha quem recebeu o prêmio de mula do ano? Eu mesmo, velho. O cara de spin tá literalmente aqui, velho. Mas eu li que ele tava no shopping. Aí eu tô trolando. Mas vamos dar aquele spin, mano. Dagger. Cara, pior que eu... Ai, pior que eu não sei o cheerleash de qual que é bom, qual que é ruim. Ai, isso aqui é o quê? Isso aqui é normal, né? Comum. Soco. Ai, mas eu não sei a raridade das coisas. Deixa eu dar spin de novo. Cara, eu queria falar que comeram o meu spin aqui. Dagger. Soco. Nada. 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 Ah, pelo visto. Tem um código aqui, hein? Tem um código aqui. Vamos aos códigos que os caras tão mudando no chat. Não é bobo, não. Popular page. Será que a gente ganha? Nossa, o que é isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Eu tô nível 98. Ah, eu e o pá, mod otário. Tem um código que me setou nível máximo, velho. Cara, qual que é o sentido Que isso aqui acabou de acontecer aqui, velho Eu acabei de ir pro nível máximo Cês tão entendendo que eu fui pro nível máximo Nossa, mas eu só pego umas habilidades Estranha, tipo Por isso que eu pego? Adaga Soco, Adaga, Soco Adaga, Adaga Soco, Adaga, Adaga Soco, Mano, Adaga Spit, que que é Spit? Ele é raro, vou ficar com ele por enquanto Ah, é o do maluco do salmão Família, é o maluco do salmão É o maluco do salmão Isso daqui é do maluco do salmão, né, que é a fala amaldiçoada Esse é louco Cara, deixa eu aumentar meus status aqui agora, velho Eu tenho Uma porrada de status Deixa eu aumentar aqui, mano Não, deixa eu aumentar de 15 em 15 Vai, mano, 15 em 15 Vai, vou deixar aqui assim, vou deixar aqui assim O ruim é que eu não sei quanto de espírito eu preciso ter pra fazer as coisas Ah, mas eu acho que eu vou precisar de mana Viu, velho Ah, o jogo não me insetou o máximo não, viu, mano Os níveis aqui, ó, 300 e pá Eu só ganhei um bust inicialzinho, viu, mano Nossa, eu já gastei todos meus pontos Eu nem vi Cara, tem outro código aqui, que é o PIDATE2 Eu vou usar Ah, eu vou, eu vou usar o FLUID Eu vou usar o FLUID Isso aqui também Eu, eu, eu errei o código? Errei, errei Escrevi com o botão minúsculo Escrevi com o botão minúsculo Com o botão minúsculo não Com o botão minúsculo Acho que não funcionou, não Cara, será que eu tô com o Spin Premium? Não, eu não tô Nossa, mas eu tô Eu, eu, eu peguei um poder raro aqui Que é o, que é o da fala, mano Que é o do salmão Que louco Mano, gostei Gostei disso aqui, na moral, gostei Vamos lá, deixa eu testar aqui então O que que eu faço, velho É que eu tô com uma quest aqui Isso que agora é uma quest meio ruim pra mim, mano Ó Nossa, véi Que roubadão, moleque Olha isso aqui What? Qual que é o sentido, cara? Nossa, e véi E meu poder daquele, do bagulho lá do, do, do punho lá Ficou muito maior, mano Caraca, velho Na moral Fiquei muito mais forte, velho Mas eu não quero fazer essa quest aqui Já que agora ela não me dá nada de XP, tá ligado? Quero tentar fazer isso aqui que pode ser mais difícil, mano Nossa, mas Caraca, véi Que doideira, mano O bagulho citou altos níveis pra gente Ó Eu junto todo mundo Não, 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 pera Ah, precisa juntar a mana Não tem jeito de carregar a mana? Ah, meu E não para, velho Meu E não para Agora que eu entendi Eu tenho que desativar ele, véi Senão ele fica continuando lá Sugando até o talo Eu tinha uma ideia aqui, mano, ó Juntou a rapaziada aqui na fala E, mano Mano, deixa eu combar esse bicho aqui Nossa, meu Combo muito Ele, tipo Ele é muito fraco Tipo Comparado com a gente tá aqui agora, véi Ó Vamos usar aqui a fala Ah, mas esse poder aqui joga pra longe A gente tá com o poder que joga pra longe O poder que aproxima, mano Ou, queria falar que esse personagem aqui tem o poder Não, mano O carinha do Salmão Não sei se ele falar pra você morrer Se for mais fraqueiro Tu morre Então, eu acho que ele O Salmão devia receber um Um buff na habilidade Nossa, eu tô sendo Eu tô sendo Espancado aqui pros bichos Ai, completei a quest Caraca, mano Muito louco Basicamente, rapaziada Esse jogo de Jiu Jitsu Vai estar aí na descrição Caso você queira jogar A gente dá uma conferidinha aqui E é isso, mano Até a próxima Valeu Falou e tchau Fui Fui